Não há sede, nem fico em cima do muro Vendo cenas de horror Irmãos e irmãs são açoitados Sua negra cor é sim Uma questão de melanina Como sempre existiu Sempre hostil Pré-julgamento e preconceito E só não vê quem não quer Vamos lutar sem violência Intolerância já deu Vidas negras importam Pra quem tanto sofreu Pra quem tanto sofreu Sofreu Negro pode ser professor Um doutor Jogador pode ter um amor Ser o que quiser Centista, artista, cantor, jornalista Um líder de fé Negro pode ter o que quiser Negro deve ser o que quiser Não há sede, nem fico em cima do muro Vendo cenas de horror Irmãos e irmãs são açoitados Sua negra cor é sim Uma questão de melanina Como sempre existiu No Brasil Pré-julgamento e preconceito E só não vê quem não quer Vamos lutar sem violência Intolerância já deu Vidas negras importam Pra quem tanto sofreu Pra quem tanto sofreu Pra quem tanto sofreu Sofreu Negro pode ser professor Um doutor Jogador pode ter um amor Ser o que quiser Centista, artista, cantor, jornalista Um líder de fé Negro pode ter o que quiser Negro deve ser o que quiser Não aceito viver humilhado Oprimido e enforcado Não sou qualquer Professor Um doutor Jogador pode ter um amor Ser o que quiser Centista, artista, cantor, jornalista Um líder de fé Negro pode ter o que quiser Negro deve ser o que quiser Abdias do Nascimento Marte, Luther King Mandela, K.O. Malcom X, Elsa Soares Benedita, Djamila Lázaro Ramos Spike Lee, João Cândido Grande Otelo Conceição Evaristo Solano Trindade Martim da Vila Emicida Ney Lopes Flávio Oliveira Taís Araúni Léaê Colodum Sueli Carneiro Silvio de Almeida Jurema Werneck Yuri Marçal Adejuni Catius Marielle Branco Jurema A TEMP Marçal A TEMP Arreijo O Cari Yuri Marçal